Eita forrozão! É praza do forró! A máquina que de me sucesso! Vamos nós! Alô, meu amigo Arnaldo! Parece que você pernou na boca minha coisa louca, que me enche de prazer Parece que você pernou na boca minha coisa louca, que me enche de prazer Quando aperto teu corpinho de viola, fico pirado da bola no dois com você Pode me pisar, pode me bater, pode me xingar, pode me morder O que faz comigo é tudo ao bem querer, porque eu sou mais doido que você Pode me pisar, pode me bater, pode me xingar, pode me morder O que faz comigo é tudo ao bem querer, porque eu sou mais doido que você Ô, mercadoria com nota! Aí se não tiver nota, eu assino um cheque Quer nem saber o preço Parece que você pernou na boca minha coisa louca, que me enche de prazer Parece que você pernou na boca minha coisa louca, que me enche de prazer Quando aperto teu corpinho de viola, fico pirado da bola, muito doido com você Pode me pisar, pode me bater, pode me xingar, pode me morder O que faz comigo é tudo ao bem querer, porque eu sou mais doido que você Pode me pisar, pode me bater, pode me xingar, pode me morder O que faz comigo é tudo ao bem querer, porque eu sou mais doido que você Alô, turma boa, da empresa Multinego Eita, três cabras manteladas Segura a mulher Segura o doutor de um raio Eita, forrozão! É praça do forró! É do BTV, é do Sabiá, esse céu azul é pra se pular Livre e lá vou eu, solto a navegar Livre e pego o peixinho no mar É do BTV, é do Sabiá, esse céu azul é pra se pular Livre e lá vou eu, solto a navegar Livre e pego o peixinho no mar Quem é que nunca teve uma saudade? Quem é que nunca teve uma paixão? Escondido assim de tudo feito Só você fora da gente, só você ninguém mais não Quem é que nunca teve uma saudade? Quem é que nunca teve uma paixão? Escondido assim de tudo feito Só você fora da gente, só você ninguém mais não Ai ai, peito um peixinho no mar Ai ai, peito um peixinho no mar Ai ai, peito um peixinho no mar Só um barulho apaixonado no balanço do seu mar Ai ai, peito um peixinho no mar Ai ai, peito um peixinho no mar Vem com peixinho no mar, sou o barulho apaixonado no balanço do tomar Acosta! É do vento e vim, é do céu brilhar, e de céu azul é pra se voar Livre e lá vou eu, sou pra navegar, livre e vem com peixinho no mar É do vento e vim, é do céu brilhar, e de céu azul é pra se voar Livre e lá vou eu, sou pra navegar, livre e vem com peixinho no mar Quem é que nunca teve uma saudade, quem é que nunca teve uma paixão Escondido assim dentro do peito, só você para da gente, só você ninguém mais não Quem é que nunca teve uma saudade, quem é que nunca teve uma paixão Escondido assim dentro do peito, só você para da gente, só você ninguém mais não Feito um peixinho no mar Feito um peixinho no mar Feito um peixinho no mar, sou o barulho apaixonado no balanço do tomar Alô, alô do mamô, da Pajussara, uma boa da Gaiúba, Gaiúba né? É aquele abraço, é a florinha, vamos nós! É do vento e vim, é do céu brilhar, e de céu azul é pra se voar Livre e lá vou eu, sou pra navegar, livre e vem com peixinho no mar Quem é que nunca teve uma saudade, quem é que nunca teve uma paixão Escondido assim dentro do peito, só você para da gente, só você ninguém mais não Quem é que nunca teve uma saudade, quem é que nunca teve uma paixão Escondido assim dentro do peito, só você para da gente, só você ninguém mais não Vem com peixinho no mar Sou barulho apaixonado no palácio do Tomar Sou barulho apaixonado no palácio do Tomar Sou barulho apaixonado no palácio do Tomar Essa morena tem o jeito que te chamou Acelera o coração que põe na tua boca A gente faz o nosso ninho de amor Uma tenda de carinho onde tudo é mais calor Foi o destino que te fez pra mim Entreguei meu coração a você, meu querubim Foi o destino que te fez pra mim Entreguei meu coração a você, meu querubim Você é o sonho que virou real Foi sensacional a alegria de viver O aconchego que me faz feliz Tudo que eu quis encontro em você A gente junta o nosso coração E nessa paixão não tem pra ninguém É o intermédio que o bebê solutou Te chamo de viver É o intermédio que o bebê solutou Te chamo de viver Essa morena tem o jeito que me deixa louco Acelera o coração que põe na tua boca A gente faz o nosso ninho de amor Uma tenda de carinho onde tudo é mais calor Foi o destino que te fez pra mim Entreguei meu coração a você, meu querubim Você é o sonho que virou real Você é o sonho que virou real Foi sensacional a alegria de viver O aconchego que me faz feliz Tudo que eu fiz encontro em você A gente junta o nosso coração E nessa paixão não tem pra ninguém É o intermédio que o bebê solutou Te chamo de viver Eu me deixei do seu bebê solutou Te chamo de viver Atenção, Ricardo Abreu O Rogério de espera Em frente ao palco E já que eu não sou mais pra você Eu vou querer ir Jéssico, deixa eu me dizer Porque já vou É que seus beijos já não trazem o seu perfume E seu abraço nunca mais me abraçou É que seus beijos já não trazem o seu perfume E seu abraço nunca mais me abraçou Jogando limpo já faz tempo que você Se esqueceu de carinhar meu coração E quando a gente perde a coisa Pega o gosto contra seu desgosto É a minha decisão Tentei você acolher seu meu segredo Lhe entreguei apenas como toque Na tua mão Mas hoje em dia sou criança Sem brinquedo, personagem Sem rede, indesisível, solidão Mas hoje em dia sou criança Sem brinquedo, personagem Sem rede, indesisível, solidão Lá, 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 Que eu não sou nem pra você o que eu queria Peço que deixe-me dizer porque já vou É que seus beijos já não trazem super fome E seu abraço nunca mais me abraçou É que seus beijos já não trazem super fome E seu abraço nunca mais me abraçou Jogando limpo já faz tempo que você Se esqueceu de ganhar meu coração E quando a gente perde a coisa, perde o gosto Contra seu desgosto é a minha decisão Tentei você e aconheceu meu segredo Me entreguei apenas como toque da tua mão Mas hoje em dia sou finança Sem brinquedo, passionário, sem rede Indecisível, solidão Mas hoje em dia sou finança Sem brinquedo, passionário, sem rede Indecisível, solidão E já que eu não sou nem pra você o que eu queria Peço que deixe-me dizer porque já vou É que seus beijos já não trazem super fome E seu abraço nunca mais me abraçou É que seus beijos já não trazem super fome E seu abraço nunca mais me abraçou Jogando limpo já faz tempo que você Se esqueceu de ganhar meu coração E quando a gente perde a coisa, perde o gosto Contra seu desgosto é a minha decisão Tentei você e aconheceu meus segredos Me entreguei apenas como toque da tua mão Mas hoje em dia sou criança Sem brinquedo, passionário, sem rede Indecisível, solidão Mas hoje em dia sou criança Sem brinquedo, passionário, sem rede Indecisível, solidão La, 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 la A quanto tempo que eu não vejo meu amor E a saudade bate forte no meu peito Mas se eu pudesse encontrar a minha amada Pra matar essa saudade e ganhar os dedos teu Será que ela ainda está me esperando Vou voltar pro nosso sertão pra realizar os sonhos seus Sou caboclo forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Sou caboclo forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Depois de tudo que nasci lá de passeio Valeu apenas muito dinheiro ganhei Vai comprar até em situar minha fazenda Ganhar gadear as ondes, treinar a vida que sonhei Só esta agora reencontra a minha amada Pra aronia nossa vida e ter filhos pra valer Sou caboclo forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Sou caboclo forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Eita, domingo próximo dia 14 Prazo do forró lá no BR Clube de Campos Belo Há quanto tempo que eu não vejo meu amor E a saudade bate forte no meu peito Antes eu pudesse encontrar a minha amada Pra matar essa saudade e ganhar os beijos meus Será que ela ainda está me esperando Vou voltar pra mostrar como é realizar os sonhos seus Sou caboclo forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Sou caboclo forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Depois de tudo que nasci lá de passeio Valeu apenas muito dinheiro ganhei Vai comprar até em situar minha fazenda Que ligar de alas vão ter na vida o que sonhei Só esta agora reincruta a minha amada Pra unir a nossa vida e ter filhos pra valer Sou caboclo forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Sou caboclo forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor No fim do ano vou casar com meu amor Mas sou caboclo forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com o meu amor Seu corpo que você vai me esconder No fim do ano vou casar com o meu amor Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Ari, o Quintura Cabraquem Olha o sucesso de Valdões Felicidade é coisa que caboclo tem Dentro do peito quando ele é sonhador Até saudade quando no seu peito vem Transforma em sonho, seja ela como for Felicidade é coisa que caboclo tem Dentro do peito quando ele é sonhador Até saudade quando no seu peito vem Transforma em sonho, seja ela como for Sou feliz, eu sou na vida um eterno sonhador Eu sou um eterno apaixonado Eu sou um sonhando acordado Eu sou feliz, eu sou Sou feliz, eu sou na vida um eterno sonhador Eu vou ser ser bem, ser seu amado Seu eterno apaixonado, eu sou feliz, eu sou Felicidade é coisa que caboclo tem Dentro do peito quando ele é sonhador Até saudade quando ele é sonhador Até saudade quando no seu peito vem Transforma em sonho, seja ela como for Transforma em sonho, seja ela como for Eu sou feliz, eu sou Sei feliz Nesta vida é um eterno sonhador Eu vou ser seu bem, ser seu amado Seu eterno apaixonado Eu sou feliz, eu sou Segura, galeguinho Oh, é cortado Vai dar uma abraça aqui pro meu amigo Cacá O Serginho e o João Félix Pessoal da Galadeira Grande Maraguá Segura aí, Cacá Felicidade é coisa que acabou que tem Dentro do peito quando ele é sonhador Até a saudade quando ele é sonhador Seu peito vem Transforma em sonhos, seja ela como vou Felicidade é coisa que acabou que tem Dentro do peito quando ele é sonhador Até a saudade quando ele é sonhador Transforma em sonhos, seja ela como vou Ser feliz Nesta vida é um eterno sonhador Eu vou Um eterno apaixonado Mesmo sonhando acordado Eu sou feliz Eu sou Ser feliz É ser na vida é um eterno sonhador Eu vou Ser seu bem Ser seu amado Seu eterno apaixonado Eu sou feliz Eu sou Ser feliz É ser na vida é um eterno sonhador Eu sou Um eterno apaixonado Mesmo sonhando acordado Eu sou feliz Eu sou Ser feliz É ser na vida é um eterno sonhador Eu vou Ser seu bem É ser o amado Seu eterno apaixonado Eu sou quem não se garrola com minha vida Cantando o prazer do cargador Aquele povo chequeando O chaco está na volta É bom pra quem sabe dançar Quando o álcool pelota Meu Deus só vai indo pra cá Sou caralho Vou deixar chato Que talvez eu já sentei Vou deixar chato Vou deixar chato Vou deixar chato Que talvez eu já sentei Vou deixar chato Pensando no trabalho Imagina Tenho um cansador Que é meu corpo E seu cheiro Já pedindo É que não se chora Tem futuro garantido Depois de uma grande festa Sempre arranja um bom marido Sou caralho Pega de gelo Vou deixar chato Que talvez eu já sentei Vou deixar chato Vou deixar chato Que talvez eu já sentei Eita que o circo Se queira Tá cheio de chocoteiro Eu sou quem não se garra Levo minha vida É cantando O prazer do cantador É ver o corpo Janteando Deu choque Porta na moda É bom pra quem sabe dançar Tudo a porque A dama é bolsada E deixa a cara Sou caralho Pega de gelo Vou deixar chato Que talvez eu já sentei Sou caralho E cando do cantador Vou deixar chato Que talvez eu já sentei Eu sou quem não se garra Bom parceiro Quando a gente tá Não se garra Deixa a cara Antes eu já sentei Eu também sei Sou caralho Pega de gelo Vou deixar chato Que talvez eu já sentei Falando São caralho E знаешь Então pa É te ouvir Vou deixar chato É grandes É們 só Ser coloro Dona o bairro E essa vai para o Robertão Uma mulher veio de presente Um cachorrinho daquela raça de burro Era bonito, gordo e bem pretinho Os seus cabelos parecem assim, os filhos Todo dia ela dava banho nele E vestiava os seus cabelos celudos E a comida não deixava passar fome Ela lhe deu o nome, o cachorro chamava tudo Mas uma noite não sei o que aconteceu Tudo desapareceu e a mulher foi procurar Ela dizia que foi que a porta abriu Porque eu tô de saída e começou a perguntar Será que tudo entrou? Tudo não tá dentro, eu não vou dormir agora Canto que eu acisei, me deixo tudo sair Se tudo não entrar, como é que eu vou dormir? Será que tudo entrou? Tudo não tá dentro, eu não vou dormir agora Mas tanto que eu acisei, me deixo tudo sair Se tudo não entrar, como é que eu vou dormir? E perguntava sempre a vizinha dela Que estava na canela, onde é que tudo dorme? O sujeito foi passada e a cordada Já é quase madrugada e eu não deixo tudo entrar Será que tudo entrou? Ou tudo não tá dentro, eu não vou dormir agora Tanto que eu acisei, me deixo tudo sair Se tudo não entrar, como é que eu vou dormir? Será que tudo entrou? Tudo não tá dentro, eu não vou dormir agora Faz tanto que eu acisei, me deixo tudo sair E tudo não entrar, como é que eu vou dormir? E um abraço pra galera lá do Bom Sucesso O sujeito desabasteceu e a mulher foi procurar Era um dia depois que a porta abriu Porque aí o sujeito saiu Começou a perguntar Será que tudo entrou? Ou tudo entrou pra fora? Se tudo não tá dentro, eu não vou dormir agora Tanto que eu acisei, me deixo tudo sair E tudo não entrar, como é que eu vou dormir? Será que tudo entrou? Ou tudo não tá dentro, eu não vou dormir agora Tanto que eu acisei, me deixo tudo sair E tudo não entrar, como é que eu vou dormir? E perguntava sempre na vizinha dela Quem estava na janela, onde é que tudo dá? O sujeito foi passada e a cordada Já é quase madrugada e eu não deixo tudo entrar Será que tudo entrou? Ou tudo não entrar, como é que eu vou dormir? De vez em quando acontece O conjunto está tocando Um fodango bem magual Vem da indiaga retroçando Duvido do gaiteiro De repente chega um pinhão E com xixa desse jeito Tão pedindo o bandeirão 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 O gaiteiro, o estusiasmo Capricha na animação Vem os dez dedos na gaita Do menino até o grito Eita, correu no Rio Grande do Sul O baile segue Incendiado de bom, mas se boa maneira Do bateu, o casco cerrado no balanço da bandeirão O dia que a marca termina E com xixa de emoção Tem alguém que a marca termina Tem alguém correndo e grita Só tô pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão O gaiteiro, o estusiasmo Capricha na animação Vem os dez dedos na gaita Do menino até o dedão Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão O gaiteiro, o estusiasmo Capricha na animação Vem os dez dedos na gaita Do menino até o dedão Tão pedindo o bandeirão 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 Se o pandango é dos pais O pessoal fica contente As cozinheiras fatura Com pastel, cachorro quente Num atraso que chega Num inculso de emoção Tem alguém correndo e grita Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão O gaiteiro, o estusiasmo Capricha na animação Vem os dez dedos na gaita Do menino até o dedão Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão O gaiteiro, o estusiasmo Capricha na animação Vem os dez dedos na gaita Do menino até o dedão Se o treveiro é completo, uma pessoa fica contente As cozinheiras faturam com pastel, cachorro quente No atalho quem chega, no indústrio de emoção Tem alguém correndo e grita, tope no trem, radeirão Tão fingindo radeirão, tão fingindo radeirão O gaiteiro estusiasme, capricha na animação Vinha os dez dedos na gaita, dorme, vinho até o dedão Tão fingindo radeirão, tão fingindo radeirão O gaiteiro estusiasme, capricha na animação Vinha os dez dedos na gaita, dorme, vinho até o dedão De vez em quando acontece um cusum que está tocando Um fodango bem baguado, bem galhado, arretossando Duvidou o gaiteiro, de repente chegou o pinhão E com xixa desse jeito, tão fingindo radeirão Tão fingindo radeirão, tão fingindo radeirão O gaiteiro estusiasme, capricha na animação Vinha os dez dedos na gaita, dorme, vinho até o dedão Tão fingindo radeirão, tão fingindo radeirão O gaiteiro estusiasme, capricha na animação Vinha os dez dedos na gaita, dorme, vinho até o dedão Se o fandango é dos braga, o pessoal fica contente As cozinheiras, fatura com pastel, cachorro quente Tão atraso que chega, dorme, vinho até o dedão Tem alguém corrida e grita, tão fingindo radeirão Tão fingindo radeirão, tão fingindo radeirão O gaiteiro estusiasme, capricha na animação Vinha os dez dedos na gaita, dorme, vinho até o dedão Tão fingindo radeirão, tão fingindo radeirão O gaiteiro estusiasme, capricha na animação Vinha os dez dedos na gaita, dorme, vinho até o dedão Se o entreveiro é completo, entre fora do salão Carro mal estacionado, gente chama do garçom Uns querem entrar de graça e o porteiro diz que não Todos abrindo a matraca, tão fingindo radeirão Tão fingindo radeirão, tão fingindo radeirão O gaiteiro estusiasme, capricha na animação Vinha os dez dedos na gaita, dorme, vinho até o dedão Tão fingindo radeirão, tão fingindo radeirão O gaiteiro estusiasme, capricha na animação Vinha os dez dedos na gaita, dorme, vinho até o dedão Tô, 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 pedido, quatro, valeirão Não pedi no valeirão O garpeiro estusiasme, capricha na animação Tinha uns dez dedos na gaita, do mindinho até o dedão Eu tenho um abraço aqui para o meu amigo Arnaldo Ali do Jassanaú, que está curtindo o som da tropical E ouvindo os braços do corró Não me chame de benzinho Eu fico meio bisqueiro Me chame de teu magual Que este é meu jeitão campeiro Casar contigo eu não caso Posso ser teu companheiro Pelego, tenho pra cama E o brilho pra travesseiro Mas assim pra viver junto Te ponho a condição Tu tem que saltar, ser trito E tamparar meu chimarão E quando eu vou me vertendo Nos corpão eu no reno mão Nasci pra lidar com os portos de live e de sal na mão Eu só fiz um perigoso Sei bem que não vou deixar Se tu quiseres ser minha Tu tem que me acompanhar O que não sabe eu te ensino Só não pode é te assustar Tem que fazer porreada Na hora que eu te mandar Eu sou louco e te garanto Que o povo é que julgue e diz No louco dos apureados Por essa riscada eu fiz Hoje me te ande o assuste Lagado, cobre-perlito Se me estrupear desse jeito Juro que vou gostar Eita, porrozão! Oh, mercado rico! Mulher e pernego novo Nunca se corre atrás Se te resolver, bora Escapa e não volta mais Eu sigo do mesmo jeito Me dando com os animais Ensinando o que aprendi Aprendendo muito mais Se te agradou do meu jeito Terá resto de carinho Mulher, cera e honesto A légua, qualquer ranchinho Caso contrário, eu te juro Prefiro morar só mil Se te agradou Junta as tochas Que eu já vivo É praça do forró A máquina quente do sucesso Não me chame de benzinho Que eu fico meio bisqueiro Me chame de teu magual Que este é meu jeitão tropeiro Casar contigo no caso Faço ser meu companheiro Pelego teiro pra cama E o brilho pra travesseiro Mesmo assim Só me vejo Tu te ponho a condição Tu tem que saltar Cedrite Pra parar meu chimarrão Enquanto eu vou me perdendo Com os gobel no retomão Da cifralha e da cusposta Tu me lhe me salva a mão Eu só fiz o perigoso Sei bem que não vou deixar Se tu quiseres ser minha Tu tem que me acompanhar O que não sabe eu te ensino Só não pode é te assustar Tem que fazer curriada Na hora que eu te mandar Eu sou louco e te garanto Que o povo é quem jubiliz No lupo dos apurriados Por essa riscada eu fiz Hoje em dia eu assuste Já agarrado o cobre-me Se me estupiar deste jeito Juro que vou rir Alô turma Bolivreiro do Norte Meu amigo Tejivã Eita reiki Vamos lá Mulher e penegro Novo nunca se corre atrás Se te resolver Vem embora Escava e não volta mais Eu sigo do mesmo jeito Me dando com os animais Ensinando o que aprendi E aprendendo muito mais Se te agrada do meu jeito Terraria, escola e carinho Fui a cera e o neste A légua, qualquer ranchinho Mas o contrário eu te juro Prefiro morar sozinho Se te agradou Junta as tocha Que eu já te mostrei pra mim Mulher e penegro Novo nunca se corre atrás Se te resolver Se te resolver Vem embora Escava e não volta mais Eu sigo do mesmo jeito Vivendo com os animais Ensinando o que aprendi Eu sigo do mesmo jeito 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 Meu paranaense Meu violão Eu que dou raúcha Do sul da nação Eu que dou raúcha Do sul da nação Pro ser um galdério, queria na fronteira Já toquei pantano, toquei carreira Dança de costume, lá no meu rincão Cantará meus versos, a minha canção A catarinense, é minha corquiuna Meu paranaense, o meu violão Meu que sou gaúcho lá, do sul da nação Meu que sou gaúcho lá, do sul da nação Alô meu amigo Pio, eita gaúcho Porque o meu violão, são na minha esquina Para encontrar a prenda querida Antes que o dinheiro, prefiro a amizade Sozinho eu tenho, a felicidade A catarinense, é minha corquiuna Meu paranaense, o meu violão Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Eita, corte no Rio Grande do Sul, oração Na nação, foda de ti Segura o fodão Corte, unha e violão, são na minha vida Para encontrar a prenda querida Antes que o dinheiro, prefiro a amizade Sozinho eu tenho, a felicidade A catarinense, é minha corquiuna Meu paranaense, o meu violão Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Cantando a mensagem, lá da minha gente Transcrito alegria, que o povo sente Caça de costume, lá do meu rincão Cantarai meus versos, a minha canção A catarinense, é minha corquiuna Meu paranaense, o meu violão Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Pro ser um galdério, queria na fronteira Já toquei fantango, toquei carreira Dança de costume, lá do meu rincão Cantarai meus versos, a minha canção A catarinense, é minha corquiuna Meu paranaense, o meu violão Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Pro ser um galdério, queria na fronteira Já toquei fantango, troquei carreira Dança de costume, lá do meu rincão Cantarai meus versos, a minha canção A catarinense, é minha corquiuna Meu paranaense, o meu violão Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Alô, meu amigari Segura a mercadoria Segura a Zagadeira É o sol do Marcones Corquiuna e violão São a minha vida Para encontrar A prenda querida Consiste o dinheiro Prefiro a mensagem Só que eu tenho A felicidade A catarinense É minha corquiuna Meu paranaense O meu violão Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Eu que sou gaúcho lá, do sul da nação Oh, mercadoria Rebrasa no forró A máquina quinto sucesso Eita, segura o forró Iiihuuu Tão de querendo mais Por ao do sul tem Loura, catarinense Caúcha, paranaense Moças das Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha subada No calor da vaquejada Da sangue querendo mais Vamos juntar nossas forças, de coração pra coração Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada junto com o vaneirão Vamos juntar nossas forças, de coração pra coração Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada junto com o vaneirão Quando escuto a canção de Peixeirinha, de emoção na garganta sinto nó Ninguém segura a poesia macruta, rapaz de chitãozinho e chororó É Zezé, Luciano e Cedro Rei, é Leandro, Leonardo e Guzagão É o Sul e o Norte, é se encontrando, torrosando e vaquejada Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada junto com o vaneirão Vamos juntar nossas forças, de coração pra coração Orgulho não vale nada, é forró e vaquejada junto com o vaneirão Eita, que forrazão! Vai pegar fogo! Dá-me nessa fone de mim! Dá-me nessa fone de mim! Dá-me nessa fone de mim, que eu tinha mugem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto